O sol acaba de aparecer em Petrópolis, brilhando no meio das nuvens, num dia de luto, a cidade já soma mais de 40 mortos, centenas de desaparecidos, se contabiliza a muitos prejuízos ao longo de toda a cidade. Eu sou o Dom Abel Abaiga Imperial, que hoje estou passando aqui para mostrar a vocês o estrago deixado pela chuva no dia 17 de fevereiro de 2022 em Petrópolis, onde durante algumas horas choveu mais do que era esperado para todo mês, mais de 250 milímetros de chuva em questão de algumas horas. Aqui nós estamos de frente à Praça Princesa Isabel, onde mais de 2 metros de água subiu. Olha o carro todo tampado de lama. A água encobriu todos esses carros. E se vê hoje é muito carro de resgate, ambulância, força de segurança para prestar auxílio à cidade que está em estado de calamidade. O muro da Casa Princesa Bel já não existe mais. Temos um carro estacionado bem no jardim da Casa da Princesa. Do outro lado um carro pendurado entre a Avenida Aquária e o Rio Quitendim. O muro de proteção da ponte não existe mais. A água levou. Lá em cima, no Morro dos Milenários, desceu barreira. As árvores atingiram os carros. Por questões de 3 metros eu não fui atingido, salvo pelo poder supremo, só a gratidão. Porém eu vi os carros sendo arremessados por cima do Palácio Rio Negro, na noite de ontem, por volta das 19 horas. Pude registrar cenas horríveis de Patrópolis. Como está sendo filmado, jornalistas de várias partes do mundo estão aqui cobrindo uma tragédia em Patrópolis. Carro um por cima do outro. Nesse momento eu me encontro aqui diante da Catedral de São Pedro de Alcântara, patrimônio histórico de Patrópolis, uma das igrejas mais visitadas do Brasil. Tem pessoas do mundo inteiro conhecerem a Catedral onde estão sepultados os restos mortais da família imperial. Nesse momento a igreja está passando por reforma e aqui é possível avistar aonde a água chegou. Então pariu essa senhora que está passando aqui nesse momento, a marca da água. Aqui se tornou um mar. Aqui nós temos o projeto, o monumento do engenheiro Keller. Foi ele que projetou a cidade de Patrópolis. A cidade foi projetada na época do Império para ter no máximo 60 mil habitantes. Era proibido ter casas a 30 metros de qualquer encosta. Hoje nós temos no centro de Patrópolis o Morro de Milonária. Aqui se avistar as montanhas, o nevoelho chegando aqui, aproximar para vocês poderem ver melhor, embaixo é o Rio de Janeiro. A nossa mata-trante aqui é muita pedra e pouca vegetação. Da montanha e rio em linha reta são apenas 15 quilômetros. O sol aqueceu, uma água evaporou, formou os neveiros que quando vem frente fria, do sul, fenômeno em linha dentro da Amazônia são tempestades. É o que ocasiona aqui em Patrópolis. Então quando a cidade foi projetada por um segundo pé de um engenheiro Keller que projetasse a cidade, esse engenheiro germânico projetou a cidade tendo um rio que cortasse a cidade. Aqui a cidade é conhecida como a Fazenda do Córrego Seco. Esse rio existia sempre um córrego seco. Então a cidade foi projetada já tendo esse rio para cortar a cidade, captando a água da chuva. Era proibido ter casas a 30 metros de qualquer encosta dos rios por causa das enchentes. Hoje o que mais tivemos são o que? Casas beirando os rios. E também aqui a Recall Vivo, Fimana. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, boa tarde. Boa tarde. E aqui também temos casas no alto dos muros. E aqui também temos casas no alto dos muros.